Mulher é presa ao levar 10 quilos de maconha em van. É perceptível como a participação de mulheres no mundo do crime tem aumentado vertiginosamente em todo o Brasil. Tem sido comum a prisão de mulheres, muitas vezes jovens, acusadas de algum envolvimento criminoso, principalmente no tráfico de drogas. Uma dessas mulheres foi presa na sexta-feira, dia 16, no Maranhão, tentando trazer drogas para Marabá, no sudeste paraense. A mulher foi presa em flagrante com mais de 10 quilos de maconha em uma van, que saiu de Imperatriz, no Maranhão, e tinha como destino o sudeste do Pará, mais especificamente a cidade de Marabá. A mulher foi presa pela Polícia Militar do Maranhão, que interceptou a van na rodovia MA-125, no município de São Pedro da Água Branca, quase na divisa com o Pará. Segundo a Polícia Militar do Maranhão, há vários dias a guarnição vinha recebendo denúncias que havia uma mulher que fazia o transporte de drogas por meio de utilização do transporte interestadual. A equipe também recebeu a informação que ela estaria em uma van que saiu de Imperatriz, com destino à cidade de Marabá. De posse da informação, na tarde de terça-feira, dia 13, por volta das 16 horas e 50 minutos, a guarnição fez uma abordagem da van que estava prestes a atravessar a divisa entre os dois estados. Com a mulher de 20 anos, que mora na Folha 7, Núcleo de Nova Marabá, em Marabá, foram encontrados 11 tabletes de maconha, num total de mais de 10 quilos da droga, que estavam dentro de uma mala. De acordo com a Polícia Militar, a mulher confessou que estaria fazendo o transporte da droga para receber uma quantia de R$ 800,00 quando chegasse ao destino. Ainda segundo a Polícia Militar, ela estava em liberdade provisória pelo crime de tráfico de drogas no Pará e responde a dois processos pelo mesmo crime. A mulher foi conduzida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Água Branca para a realização dos procedimentos cabíveis. E ela segue à disposição do Poder Judiciário.